Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu estar com vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Temos aí novidades do roadmap de Monster Hunter World para PC A galera do console ainda vai continuar esperando um pouco mais Estamos bem ansiosos para saber o que a Capcom tem para o início de 2019 Porém, a Capcom atualizou agora sobre o PC Qual é o roadmap até fevereiro de 2019, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar trazendo essas novidades aí para vocês Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas, vamos lá conferir as novas informações Bom galera, para começar esse vídeo o Bear Remote vai estar chegando no PC A gente já tem a data oficial, ele vai estar chegando no próximo dia 21 de dezembro de 2018 Então eu prevejo muitos Hunters aí passando o Natal enfrentando o nosso querido Bear Remote, né? Nessa colaboração aí entre Monster Hunter World e Final Fantasy XIV e agora chegando também para o PC Para o PC, basicamente a quest dele aí vai ter uma nova Glaive, né? Que é a Glaive Galbouque, que é uma das melhores Glaives aí do jogo Muito bom mesmo, que tem um quinceto de dragão Ela vai ter a armadura nova Draken também Depois eu vou trazer um review dessa armadura aqui quando estiver mais próximo Já para vocês poderem ficar ligados, beleza? Eu trago um review da armadura completinha para já deixar vocês a par do que vocês vão pegar quando formar o monstro Além disso vai ter ali novas vidas endêmicas, né? Vai ter aqueles cactos do Final Fantasy XIV e tudo mais E a Capcom planeja ainda corrigir vários bugs durante esse update que vai acontecer no dia 21 de dezembro de 2018 Beleza? Então já se preparem, em breve eu posto builds aqui para ajudar vocês a se prepararem para essa batalha contra o Bear Remote Que é interessantíssimo, é muito bacana de estar fazendo, tá? Então isso é para dezembro, né? Mas a Capcom já trouxe o que a gente vai ter de eventos para o PC em seguida Então em dezembro ainda aparentemente a gente vai ter eventos da Universal Studio do Japão Que é uma colaboração que vai ter novas quests, novas armas, novas armaduras e novos palicos, né? Vai ter ainda o evento do Arctemper de Valhazaki Que você vai poder pegar a armadura gama dele e também a armadura de camadas do Putrefato Que é bacana pra caramba Vai ter a atualização 5.0 Que essa é a que eu falei Vai trazer aí o Bear Remote no dia 21 com a sua arma e armadura Também armaduras para o palico, beleza? Aí em fevereiro de 2019 está planejado o update 5.1 Onde o PC vai poder receber aí a resolução 21 por 9, que é ultra-wide, né? Então vai receber o suporte para monitores aí 21.9, beleza? Planejado entre janeiro e fevereiro de 2019, não tem a data exata ainda Nesse mesmo período de janeiro a fevereiro de 2019 vai estar chegando aí o Arctemper de Teostra A sua quest vai permitir você pegar a armadura gama de Teostra Bem como a armadura de camadas correspondente ao evento, beleza? E também vai estar chegando o Cuxola da Hora Arctemper de Consequentemente também a armadura gama e a armadura de camadas do evento Posterior a isso, a Capcom deixou meio em aberto ainda, né? Ela deixou como conteúdo futuro, mas não explicitando data para outros monstros Arctemper de que seria Arctemper de Lunastra com a sua quest, armadura e armadura de camadas O Arctemper de Zora Magdaros e o Arctemper de Xenogiva Ou seja, até o final de fevereiro de 2019 a gente já tem certeza que console e PC não vão conseguir se igualar, né? A expectativa é de que os eventos fossem chegar mais rápido no PC Em algum momento eles se igualem, né? E aí a Capcom poderia lançar o mesmo conteúdo para ambos Pelo menos essa é a expectativa minha, não sei de outros jogadores Mas pelo andar da carruagem, até o final de fevereiro a gente sabe que isso não vai acontecer Se a gente colocar que esses Arctemper de normalmente tem levado Pelo menos um intervalo de duas semanas entre um e outro, né? O Arctemper de chega e fica ali duas semanas de evento Então os outros monstros que vão chegar no pior dos casos ainda vai gastar um mês e meio, né? Supondo que eles chegassem aí, por exemplo, no início de março A gente teria até o meio de abril para a Capcom ter alguma novidade para o Monster Hunter de PC Então até o meio de abril a gente já sabe que o console e PC não vai estar igualado Esperamos que o Monster Hunter World de consoles receba novos eventos Então vai ser bem difícil essas duas versões estarem se igualando Pelo que a gente está vendo aqui, aparentemente não parece ser a intenção da Capcom Eu achei que ela aceleraria um pouco os eventos de PC Mas parece que ela está tocando o projeto realmente como se fossem coisas paralelas E não parece estar visando de unificar as duas versões, né? Consoles e PC Basicamente é isso, quem está jogando no PC pelo menos agora tem um panorama geral Do que esperar para os próximos meses Vocês gostaram aí do planejamento da Capcom? Acho que está demorado Acho que poderia agilizar um pouco e igualar com o PC Qual que é a opinião de vocês? O que vocês esperavam da Capcom? Gostaria demais de saber a opinião de vocês Quem puder, deixa aí nos comentários para a gente discutir isso Se você gostou desse vídeo informativo Deixa aquela voadora de dois pés no like para ajudar aqui no canal Se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever Se já é inscrito, confere se o sininho está assinado Para não perder os próximos vídeos Hoje à noite a gente vai ter cobertura aqui do Game Awards 2018 Então quem estiver de bobeira Aparece aí para conferir e acompanhar essa premiação com a gente Pois a gente está esperando que a Capcom Anuncie novidades também durante o evento Já que o Monster Hunter está competindo pelo título de melhor jogo do ano Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço, valeu e fui! 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 Um forte abraço, valeu e fui!